A tua mãe quando tristou lá em casa, que tinhas menos que três anos, até que num dia apareceu um senhor que disse ao teu pai, que estava lá na prisão, se tu querias ir lá conhecer o teu pai. Naquela noite quase que não dormiste. Chegaste lá, disseram que tu não podias ver o teu pai, que deram a explosão para Cabo Verde. O pai Cabo Verde? Ah, a mim? A mim não. Eu nasci lá em Português, me venho com enxergar os veios. Ah, não estou me apertando ele? Ah? De cá de ali. A mim ali, sim senhora, eu. Marleta! Marleta! Turista! Cala a boca lá! Puta! Por si, sim um rapaz que eu me tenho com enxerga. Por um inimigo, inimigo. Um cara, cinco de manhã, eu tô com tudo, vença. Se eu não me for e afirmar. Por um inimigo, eu vou me derrubar. 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 Mas eu estou aqui. Obrigado.